Oi, sou o Luque, hoje a gente vai falar sobre o ambiente do cocô. Sim, era o meu ambiente. O meu ambiente é como, por exemplo, assim. Antes, eu saía a comida favorita, né? E eu saía do seu bumbum lá no banheiro. E você fez descarta e eu fui num mundo muito legal. É a privada. Eu transformei em um esgoto e depois eu atravessei nas águas. Eu atravessei primeiro na torneira. E depois eu atravessei no chuveiro. E depois eu atravessei no rio. E depois foi caindo na cachoeira e eu parei na praia. E eu desapareci e vivi de novo. Pessoas, assim é o ambiente do cocô, né? E que é?